E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado decidiu adiar para a próxima semana a análise do projeto de lei que busca estabelecer um marco temporal para a demarcação de terras indígenas no Brasil. O movimento dos senadores ocorreu no mesmo dia em que o tema voltou à pauta para julgamento no STF sobre a validade da tese. O projeto, já aprovado pela Câmara, tem parecer favorável do relator, senador Marcos Rogério. E caso seja aprovado na Comissão, o projeto ainda precisa ser encaminhado para a votação do plenário da Casa. E o artigo 231 da Constituição fala das terras dos povos originários. Então vamos recapitular. O que acontece é que a Constituição é de 1988. Depois desta data, a terra só é de pertencimento dos indígenas se eles estiverem lá. Segundo o STF, o marco temporal deixa de existir, já que até a votação está mostrando aí essa definição. A terra, então, pertence aos indígenas, independente deles estarem lá ou não. Então vamos chamar o Miguel Daúde para a gente debater esse assunto? Porque como é que ficam os casos, Daúde, que estão em demarcação de situações que já foram definidas antes em áreas produtivas, por exemplo? Isso vai comprometer toda essa discussão que a gente está passando? O título do Brasil de ser o celeiro do mundo, como comentou ontem o Gilmar Mendes? O que você acha, Daúde? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, Priscila, esse assunto é muito complexo. Eu gostaria de dar um exemplo aqui para que as pessoas possam entender. Você está numa corrida de Fórmula 1. De repente, as regras da corrida mudam com a corrida andando. Como fica? Quais são as condições daqueles que largaram de um jeito, de outro jeito? Então, a questão do marco temporal, que vai ser derrubado, não tenha dúvida, Priscila, é inevitável, já são cinco votos a dois, infelizmente, precisa haver uma modulação. Porque nós temos mais de 300 áreas aí que precisam ser definidas. Como é que vai fazer? Vai indenizar? Como vai indenizar? Como ficam já as terras demarcadas, se não foram ainda sacramentadas? Então, tem uma série de problemas que surgirão disso, que vai ter que ser definida na modulação do julgamento pelo Supremo. Alguns ministros já se manifestaram, como a doutora Lívia colocou muito bem, o Alexandre Moraes já disse, tem que indenizar. Aí o outro fala, não, mas a gente precisa resolver essas questões. Essa situação, por exemplo, de Santa Catarina, que ensejou essa votação, da constitucionalidade, de que forma essa cláusula que você colocou, ela tem abrangência. Então, esse pessoal vai perder a terra com escritura de mais de 100 anos. A pessoa que tinha escritura, quando comprou, não tinha indígena lá. De repente, aparece o ente lá, mas eu morei aqui, essa terra é minha. E aí ele vai ter direito a essa terra. Como ficam essas pessoas que investiram, gerações dessas famílias que investiram? Tem que ter uma definição. E não pode ser uma definição pura e simples, saio daí que você perdeu a terra. De jeito nenhum. Eu acho que vai ter que ter uma definição. E o ministro Gilmar Lêndez, ontem, colocou que como fica o Brasil, como celeiro do mundo, se você não definir essas regras, você, evidentemente, vai gerar insegurança. Vai gerar insegurança. Outra crítica que eu ouvi ali, Priscila, do Dias Toffoli, é que a Constituição de 88, esse artigo tem vários parágrafos. Que regem, que deveriam ser regulamentados pelo Congresso Nacional e regem a ocupação dos indígenas nas terras em relação à mineração, em relação ao plantio, em relação a uma série de coisas. E até hoje o Congresso não definiu. Então, o Dias Toffoli cobra isso do Congresso. Provavelmente, esse projeto de lei que está lá no Senado para ser votado, que foi adiado para a semana que vem, exclua o marco temporal e passe a votar outros assuntos pertinentes à ocupação da terra pelos indígenas e como se fazer. Então, dessa forma, Priscila, é uma situação preocupante. Infelizmente, eu vou aqui repetir o meu pensamento. Os indígenas são nossos irmãos. Eles precisam, evidentemente, de cidadania, de educação. Quem conhece as reservas indígenas, a gente vê que não é bem assim. Agora há pouco, lá no norte do Brasil, crianças amarradas sendo exploradas por garinteiros. Então, o que o índio precisa, o que os indígenas precisam não é de terra. Eles precisam de cidadania. Precisam ter a sua cultura preservada onde eles estão. Mas os laudos antropológicos, que dizem assim, os indígenas são silvícolas e eles precisam de muita área para pescar, para caçar. Aí o governo fala, bom, já que é assim, eu vou fazer a reserva, porque aí ajuda a preservar a conta de desmatamento. Não é bem assim. Então, portanto, Priscila, se essa decisão que vai acontecer, não tem porquê de 5 a 2, mais um voto já forma a maioria, então é lamentável para um país que tem 30% do PIB do agronegócio, que gera 50% das exportações, que nós já falamos aqui, 20% dos empregos, colocarem mais uma espada na cabeça do produtor rural. Mato Grosso e Pará vai ser um Estado que vai ter muita dificuldade, como o Galvão colocou, que são áreas que já são produtivas. E como é que vai fazer? Então, espero que o Supremo tenha bom senso de dar uma característica harmoniosa nessa decisão, Priscila. É, porque fica muito difícil também indenizar um investimento que é feito há décadas num local, né, Daúde? Como é que você indeniza todo o esforço colocado numa área para aumentar a produtividade? É difícil também calcular isso, né? Qualquer indenização que venha a acontecer, ela pode ser muito abaixo do que foi investido na área também, né? Tem esse problema. Exatamente, você pega a Raposa Serra do Sol, os indígenas continuam, inclusive, na miséria, na pobreza, e os agricultores que ali plantavam arroz saíram de lá, estão vivendo em cidades, também na pobreza. O que resolveu? Absolutamente nada. Então, nós temos que ter bom senso, né? Nós temos que ter bom senso. Ninguém aqui, eu acho que não quer tirar o direito dos povos originários na sua terra, mas só que eu acho que tem que ter uma regra, e uma regra com convivência com a pujança que o Brasil terá pela frente, como disse Gilmar Mendes, como celeiro do mundo. Então, essa decisão do Supremo é que tira o marco temporal, quer dizer, não tem mais qualquer pessoa que chegar lá e requerer, essa terra é minha, inclusive em áreas urbanas, daqui a pouco não é aqui, né? Certo. Vou tomar conta de convívio aqui em São Paulo. Tá certo, Daúde. Então, portanto, precisa ter uma regulamentação. E no Supremo chama modulação. Bom, o senso às vezes é uma questão de opinião, aí fica difícil, Daúde. Obrigada aqui por hoje, tá? E a gente volta a falar amanhã. Obrigado, Priscila. Um abraço a você, um abraço a todos e não vamos esmorecer. Vamos tocar esse país, que esse país tem o seu lugar no futuro.